Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos falar sobre essa frase tradicional do filme Clube da Luta, você não é o seu trabalho. Mas antes, os avisos gerais. Lembre-se que em todo episódio eu sempre boto um material complementar na descrição do episódio, tá bom? Então, vou ver se eu boto algum artigo do meu blog ali sobre educação financeira, alguma coisa assim. Inclusive, eu tô pensando em falar um pouquinho de finanças, que eu tava pensando algumas coisas aí. Vocês sabem que o podcast do Vitor é o laboratório das minhas ideias, né? Então, tô pensando em fazer. Eu tô pra gravar um episódio com o João e vai sair em breve. A gente vai falar sobre escola, né? Os problemas da educação da escola e tal. Da mesma forma que a gente falou dos nossos perrengues no trabalho, né? Eram os nossos perrengues na escola que a gente vai fazer. Não sei ainda pra quando vai ser. Mas lembrando que dia 31 de agosto, daqui a duas semanas, é o último dia do mês e é uma quarta-feira. Então, vai ser a semana em que vamos ter o Clube do Livro. E esse mês nós vamos ler a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um livro, assim, relativamente curto. Um livro de terror, né? Escrito por um americano e que pode ser lido, assim, rapidamente. Então, se você quer participar, né? Da nossa resenha, né? Nosso Clube do Livro na última semana do mês. Você já pode ir lendo. Tem em domínio público, né? Já é um livro em domínio público. Você pode achar na internet facilmente, tá? E todo mês, toda última semana do mês, a gente faz esse Clube do Livro. Então, fica atento aí que eu vou sempre avisar qual é o livro do mês. Então, vamos lá. Curte, compartilha e se inscreve antes da gente começar. E vamos direto pro tema, né? Vocês sabem que eu sou um cara pseudo-cult, né? Eu não sou um cara cult de verdade, mas eu gosto dessas coisas aí pseudo-cult, né? Filme do Tarantino, filme do Scorsese, né? A galera ali que saiu do filme da Marvel e começou a achar que é cult, né? Esse é meu nível. E o meu filme favorito é o filme Clube da Luta, né? Na verdade, eu tenho dois filmes favoritos, é o Clube da Luta. Ele fala sobre essa frase, né? Você não é o seu trabalho, e aí ele fala você não é o que você tem, tal, tal, tal. E esse filme é um filme que faz muita gente acordar, digamos assim, né? Pra sair do automático aquela vida de trabalhar e ganhar dinheiro e ser obrigado a casar por uma pressão social e etc. E esse filme levanta muitos questionamentos e é o meu filme favorito, especialmente a segunda parte que mostra, né? Essa coisa da ideologia e de entrar em movimentos revolucionários que o pessoal meio que deixa de lado. E eu acho que essa lição é muito importante da gente aprofundar, porque eu vejo muita gente que acha que o trabalho é um fim em si mesmo, sabe? Que o trabalho é uma forma de realização. E, em algum sentido, isso faz algum sentido. Isso faz, assim, tem um pingo de verdade, né? Em algum sentido, isso tem um pingo de verdade, porque no seu trabalho é uma forma de você executar as coisas bem, de você adquirir ali uma boa relação com as pessoas, de tratar os outros bem, né? Tem até aquela mensagem, né? De São José Mário Escrivá, de santificar o trabalho. Ou seja, de você fazer do seu trabalho praticamente um templo pessoal, né? Em que você busca melhoria, você busca o bem-estar daqueles ao seu redor. E o dinheiro do seu trabalho você pode usar a serviço dos outros, né? Pra obras de caridade, pra ajudar os outros em casa, etc. Então, nesse sentido, sim, o trabalho é uma fonte de realização. Porém, as pessoas têm essa ilusão, isso eu até estava falando com a minha amiga Lídia ontem, ou anteontem, sei lá, que as pessoas, elas acham que precisam trabalhar com algo que amam, né? Precisam trabalhar com algo que... tem até aquela frase, trabalhe no que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. Pra mim, essa é a maior baboseira de todas. A maior baboseira de todas. Inclusive, eu tô lendo o livro O Caminho do Artista, que é tipo um baita livro sobre criatividade, como você resgatar a sua criatividade, sua atividade artística e tal. E eu tô usando pra me ajudar na escrita. Só que esse livro, ele tem essa noção de que, ah, você pode ser um artista, você está sendo reprimido e tal. E beleza, eu acho que faz sentido, só que... Eu acho que isso pode deixar algumas pessoas alienadas, porque todo mundo fica, ah, meu Deus do céu, eu queria ser músico, ah, eu queria ser dançarino, ah, eu queria ser escritor, eu queria ser pintor. E no fim das contas, cara, você vai ver o tempo que a pessoa dedica e que a pessoa queria fazer aquilo, e a pessoa, sinceramente, não é tão boa naquilo, não gosta tanto de fazer aquilo, mas a gente abraçou essa ideia de que a gente tem que fazer o que a gente ama e fazer uma coisa artística. E, cara, não é assim, sabe? Não é assim. Ao longo de toda a história, você vai ver que a maioria dos escritores da humanidade que perduraram com o tempo tinham outros trabalhos, sabe? No Renascimento, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses outros pintores, né? Eles eram financiados por nobres, pela igreja, pra fazer suas atividades. Não era uma coisa totalmente autônoma que eles faziam o que quisessem, né? Eles eram pagos praquilo. Você vê vários escritores que eram donos de empresas, advogados, contadores, servidores públicos. A Jane Austen, né, que tinha a casa dela e ficava ali escrevendo enquanto tocava o piano. Tinha um cara aí famoso também que ele era guarda noturno de uma empresa elétrica. Então, tipo, 99% dos autores não conseguem viver dos seus direitos autorais. E aí a gente tem essa ideia, né, de que as pessoas precisam viver da sua arte. E não é assim, cara. Não é assim, sabe? As pessoas precisam entregar algum tipo de valor na sociedade pra receber dinheiro, né? E se as pessoas não costumam ver isso de forma valorizada, você não vai receber o dinheiro, né? Então, pode ser que o trabalho, ele não seja uma fonte de realização pra você. Pode ser que o trabalho, ele seja uma forma de você pagar as suas contas. E tudo bem, isso é ótimo. Inclusive, eu tava vendo um vídeo de vários membros de bandas de metal, de rock, né, falando sobre isso. E as pessoas falando, olha, pra bandas muito famosas, você pode ganhar dinheiro, ficar milionário com direitos autorais e não precisar mais trabalhar. Mas de forma geral, bandas de nicho, assim, você precisa ter duas, três bandas, fazer tour pela Europa, pela América do Sul, pelos Estados Unidos, viajar, ter duas, três bandas, fazer projetos paralelos. E aí, sim, você vai ter uma estabilidade, né? Ou seja, não é um trabalho tão glamuroso quanto as pessoas pensam, ah, eu vou ser um cantor de metal e eu vou viver da música. Cara, não é assim, né? Não é assim. E eu tô falando dessa forma artística, né? Porque muita gente tem esse sonho, né, de arte e tal. Eu tava vendo até, tem um podcast, não, um podcast Cagando e Andando, muito bom, do Thiago Carvalho. E aí, um cara mandou lá e-mail pra ele, ah, eu tenho 19 anos, eu parei de tocar violão porque meu pai me criticava e aí eu não conseguia. Aí o Thiago falou, cara, será que é porque o teu pai te criticava ou porque você não parava uma hora por dia pra tentar tocar o violão e que você tinha em casa e você podia passar anos tocando e aprendendo e fazer a sua arte e você não fez, sabe? Então, às vezes, a gente bota, bota na conta de que, ah, é um sonho muito impossível, eu nunca vou conseguir, mas, cara, a gente nem pratica, nem tenta publicar as nossas coisas, sabe? Não tenta publicar nossos livros, nossas músicas em lugar nenhum. Então, cara, muitas vezes a gente realmente não quer aquilo, mas botaram na nossa cabeça que a gente tem que viver e fazer do que a gente gosta. Não é verdade. Não ache que isso, que você é obrigado a fazer isso, que você é obrigado a viver de trabalho criativo, entendeu? Mas, também tem pessoas que ficam assim, ah, eu gosto, vamos supor, de ser professor, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, de ver que as pessoas estão entendendo aquela coisa e tal. E beleza, você pode ter esse ideal de ajudar aquelas pessoas. Mas vai que você entra, passa num concurso num colégio público que não tem nenhum tipo de estrutura, que tem aqui no Rio de Janeiro, que é muito comum, tem crianças ali que é filho de traficante, de bandido, e que você não pode meio que se meter com ela, né? Tem criança ali que ouve música na sala e tal. E aí, cara, se você se prender apenas ao idealismo, você não vai realizar nada. Você tem que também... Beleza, tem os seus ideais, tem os seus objetivos, mas entenda que na realidade, talvez de cem alunos que você vai ter, um, dois vão se sentir motivados vão ser ajudados, vão conseguir progredir graças ao que você falou, né? E, cara, um, dois alunos que tenham a sua vida mudada podem mudar a vida de mais 5, 10, 20 pessoas, pelo menos as pessoas da sua família. E isso já faz você ser realizado profissionalmente. Você não precisa mudar a vida de 50 alunos por turma. Não é obrigado, cara. Não é obrigado a isso. Ah, eu fiz engenharia, eu vou construir. Eu tenho um projeto de fazer casas que as pessoas possam comprar de forma barata. Aí você vai, aí compra o terreno, aí vê que tem um monte de burocracia, que demora, que tudo fica caro, que material de construção ficou super inflacionado e que não dá pra fazer. Você vai ter que vender caro pra poder ter algum lucro. E aí, cara, o seu ideal vai ser diminuído. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo trabalho. Você pode, apesar de não cobrar super barato, pode cobrar um preço justo, né? Se for empreender nessa área de imóveis. E a mesma coisa, cara. Se você for um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, que quer ajudar pessoas, mas vai lá, passa num concurso, vê um hospital público sem recurso nenhum, como tem muitos aqui no Rio de Janeiro que não tem recurso nenhum, que não tem nada, que você mesmo tem que comprar a de pirona, a gase, etc. Pra ajudar as pessoas. E aí, sabe? Então, mesmo as pessoas que não tem esse desejo artístico, mas que querem trabalhar em coisas profissionais, elas acham que vão se sentir realizadas, mas não é assim, cara. Esse negócio de achar que você vai ser sempre feliz no trabalho, isso é coisa de criança, cara. Coisa de criança que quer sempre fazer o que é prazeroso, sabe? Pô, eu adoro escrever, adoro trabalhar com escrita. Mas, pô, vocês acham que é legal você receber um e-mail pra corrigir pela terceira vez? Sabe? Vocês acham que é legal você ter que entregar um negócio lá de última hora em, sei lá, em 30 minutos porque alguém atrapalhou o processo lá de entrega? Você acha que é legal ficar buscando cliente pra ver se você consegue fazer um freelancer? Cara, tem essas partes. Eu adoro escrever. Eu adoraria um dia trabalhar mesmo, né? Como escritor, seja de ficção, que eu escrevo minhas histórias, né? Ou mesmo um colunista, assim, de finanças, alguma coisa assim. Seria muito legal uma coisa que eu fizesse desse jeito. Só que, por enquanto, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu não vou me frustrar porque eu não estou sendo felizinho no trabalho. cara, isso não existe, entendeu? Trabalho, vamos supor, trabalho é algo que você faz porque as pessoas não fazem de graça, entendeu? O próprio conceito de trabalho é lidar com frustrações porque existe um problema, você vai lá e resolve o problema. Isso é o trabalho. Então, você trabalhar em algo que é só prazeroso, que é muito bom, cara, não é isso, entendeu? Imagina só o psicólogo que... Ah, meu Deus do céu, eu quero ajudar a saúde mental das pessoas e o primeiro paciente tem desejo de suicida, cometeu crimes, fez várias coisas e você... e ele se sente impotente e aí ele vai desistir da profissão? Lógico que não, sabe? Ele tem que passar pela barreira da dificuldade profissional. Isso é natural de todo adulto. Então, não ache que o seu trabalho vai fazer cosquinha no seu coração. Cara, pode ser que em alguns momentos você olhe, cara, meu trabalho tem valor. Meu trabalho ajuda as pessoas. Meu trabalho me permite nem que seja ganhar dinheiro pra pagar as contas de casa, pra ajudar as pessoas. Então, isso já é uma forma de realização pessoal. Tá me entendendo? Isso é o que vai te fazer realizado no trabalho. E... Não é... Você não precisa se identificar com o trabalho ao ponto de... Igual as pessoas fazem, sabe? O pessoal faz a faculdade. Ah, porque você sabe, né? Eu sou advogado, então eu ajo de tal forma. Ah, sabe como é? Engenheiro, pô, aí pensa tudo de forma muito exata. Ah, sabe como é? Pô, militar, pô, o cara quer militar, pô, então eu sou um cara muito regrado. Cara, você não é o seu trabalho. Você não precisa sentir uma identificação 24 horas por dia com aquele trabalho. Isso é um negócio totalmente alienante, cara. Cara, pensa nos gênios do passado que eu já falei várias vezes aqui, sabe? Eles sabiam de ciências, de matemática, de filosofia, de política, sabe? De medicina, de vários assuntos. Eles não se identificavam com uma coisa. Isso é uma coisa do positivismo, dessa super especialização, né? dos especialistas que vão guiar a sociedade. Cara, isso não existe. Isso é falso. Positivismo é uma ideologia falsa. Ideologia, não diria nem talvez filosofia, né? Apesar de realmente não é ideologia porque é algo mais abrangente, né? Então, realmente ganha um status de filosofia, mas não quer dizer que é uma filosofia correta, né? Justa para qualquer caso. Pausa aqui para tomar minha Pepsi Black muito melhor do que Coca Zero. Então, você pode ter um trabalho que só pague as contas e que te permita ter o tempo para você fazer o que quiser depois, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de trabalho tranquila. Geralmente, hoje em dia, né? Hoje em dia. Antigamente era bem complicado. Mas hoje em dia eu posso me dar o luxo de acordar umas nove da manhã, nove e pouca, mais tarde, assim, né? Porque eu não preciso sair correndo, não preciso ir para o trabalho presencial. À noite eu já estou livre, já posso malhar, já posso ler, já posso jogar, fazer as coisas que eu quero, sabe? Então, esse trabalho que eu tenho como redator, como copywriter, ele me dá muito, muitas possibilidades de fazer o que eu quero, de aprender o que eu quero, né? De ter meus próprios projetos, aqui o podcast, o blog, né? De fazer minha academia, de passar tempo com os amigos. Ontem mesmo, a gente, meus amigos marcaram de última hora uma saída, eu, caramba, deixa eu planejar aqui, aí eu fiz os horários, ah, beleza, vai dar para ir. E eu pude, sabe? Então, às vezes, você até sonha em viver com um trabalho, vamos supor que você queira ser um músico, né? Você quer ser um músico. Aí, beleza, você tem ali aquela vontade de criar um álbum e tal. Beleza, é ótimo que você faça isso. E você persiga, né? Essa carreira. Só que, às vezes, você quer viver de música e, às vezes, você tem que fazer show em tal lugar, em um barzinho, em não sei lá onde, em não sei lá onde, e aí, fazer muito conteúdo na rede social. E você fica desgastado, você não consegue dar prosseguimento à sua carreira musical porque você entrou na pilha de que tem que viver da música automaticamente, cara. Não é assim, vai devagar, sabe? Pô, tenha um trabalho comum, mas persiga o seu hobby. Persiga, né? Grave o álbum, né? Faz ali apresentações num barzinho ali pra ganhar um extra, né? E com o tempo, talvez você tenha mais energia, mais disposição de se manter na sua carreira musical pelo longo prazo, entendeu? Quanto que, talvez, se você tentasse a qualquer custo viver de música, em um, dois anos você teria desistido. Então, pense nisso, sabe? Não é um problema você trabalhar num horário pré-estabelecido, sabe? De oito às cinco, cara, depois das cinco você tá livre, sabe? Claro, tem trabalhos muito extenuantes que são muito cansativos, muito complicados. Tem trabalhos em que você leva tarefas pra casa e é complicado também, tá? mas, não tem problema em, sei lá, você fazer um concurso e ser um concursado. Não tem problema em você trabalhar CLT e seguir seus sonhos depois do CLT, sabe? Não tem problema você ser um prestador de serviço e buscar empreender no que você realmente gosta depois. Tá me entendendo? Então, é tudo uma questão de perspectiva, sabe? Você pode olhar, ah, meu Deus do céu, eu não vivo com do meu sonho. Mas da mesma forma você pode pensar, cara, eu tenho tempo suficiente pra perseguir o meu sonho de forma, com calma, sem precisar ter pressa de fazer acontecer, né? Então, pensa em habilidades que vão te dar dinheiro pra você ter essa possibilidade, sabe? Ah, Vitor, então, pô, eu sou escritor, eu gosto de ser escritor, então eu vou trabalhar com publicidade, vou ser publicitário, né? Vou ser jornalista, você é advogado, você é professor de letras, você é tradutor, né? E aí, com o tempo, você sim vai conseguir se destacar, né? Você vai conseguir se destacar de alguma forma. E, essa sua carreira pode até te ajudar na sua carreira artística, porque vamos supor que você é um tradutor e você gostaria de publicar livros algum dia. E aí você, pô, começa a fazer contatos ali com editores, né? Com escritores, faz o networking, eu odeio essa palavra networking, mas, né? Pra exemplificar. E faz os contatos e tal, e de repente você já tem um contato e mostra pra pessoa, olha aqui, pô, eu criei esse livro, pô, o que você acha? Acho que daria pra publicar. E você pode acabar com uma rede com uma rede de contatos boa. Então, não ache que você tem que escolher ou a carreira artística ou o trabalho. As pessoas dizem muito, ah, eu tenho que fazer isso ou isso. Cara, não precisa fazer um ou outro, pode fazer os dois, sabe? Esquece esse negócio de ou, 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 eu faço isso ou aquilo. Cara, faça os dois, dá pra você conciliar. A natureza do homem é uma natureza conciliatória, é uma natureza de conciliar possibilidades diferentes numa mesma realidade, de uma forma sustentável, né? Então, é, tira essa trava de que você só precisa seguir por um lado, né? E também tira essa trava de, ah, eu sou o professor, né? Eu sou o nutricionista, eu sou isso. Cara, eu estou professor, né? Na minha vida, por exemplo, eu estive pesquisador, eu estive professor, eu estive como produtor de conteúdo no Instagram, eu estive como vendedor de infoproduto, eu estive como professor particular, eu estive como social media e hoje eu estou como redator e copywriter. Pode ser que essas minhas habilidades me levem a outros patamares no futuro, né? Mas é aquela coisa, pô, você está ali e está preso à imagem, eu sou, imagina se eu me prendesse, ah, eu sou professor e eu nunca fizesse a minha transição para o podcast, né? Porque eu achava que, professor é o que é na sala de aula. Pô, aqui no podcast eu sou um professor, né? Eu ensino as coisas que eu estou aprendendo nos livros que eu estou lendo, nos vídeos que eu estou vendo, nas minhas vivências, né? Experiências de vida, tá? Então, eu não acho que você tem que estar naquele negócio para sempre. Vamos pensar, por exemplo, um médico. Pô, o médico, cara, é uma das profissões mais tradicionais que tem, mas o médico, ele também faz várias coisas. Então, por exemplo, o médico acaba de se formar e faz um concurso para trabalhar no Hospital do Estado. Aí, depois, ele entra numa clínica particular em que ele é só um médico lá, ele não é um dos sócios. Aí, depois, ele começa a sublocar uma sala para ele dar atendimento, sei lá, terças e sextas. Aí, depois, ele vai e ele consegue comprar um escritório definitivo para ele se manter atuando de forma profissional, de forma autônoma. Aí, depois, sei lá, ele começa a fazer conteúdo na internet e vender curso online. Tá me entendendo? Então, ele, mesmo sendo médico, ele pode fazer várias coisas. Ele não está preso àquela alcunha de médico. O professor, né? O professor, ele pode dar aula na sala de aula, depois ele pode começar a dar aula particular, depois dar aula em cursinho preparatório, depois passa no concurso do estado, ou vai dar aula na faculdade, ou começa a divulgar conteúdo na rede social e depois está vendendo curso online. Então, existe uma gama de coisas que você pode fazer dentro de uma mesma profissão. Então, não ache. E você pode ter uma interseção. Então, por exemplo, um professor que depois de muito tempo passou a dar aula de como estudar melhor. Ele é o quê? Ele é um professor ou ele é um vendedor? Ele é um professor ou ele é um palestrante? Está me entendendo? Então, por exemplo, um advogado que passou no concurso do tribunal de não sei elas quantas e está ensinando a estudar para concurso. Ele praticamente virou um professor. Então, sei lá, um juiz que começou a dar aula na faculdade e faz uma coluna num jornal. Também, são três trabalhos. Então, existe uma possibilidade de conciliação de profissões dentro de uma mesma área. Então, também não acho que você tem que se identificar só com uma. Em algum momento, eu gostaria de ser um colunista de jornal que publica sobre finanças e negócios e tal. Mas não é o momento. Não é o momento. Em algum momento, eu gostaria de, sei lá, talvez ter algo ali no Instagram escrevendo textos de novo ou no LinkedIn ou alguma coisa desse tipo. Mas, por enquanto, não. Então, é isso. Com o tempo, você vai aumentando a sua presença. Tá legal? E é natural, natural, que você vá conjugando várias tarefas numa mesma área. Tá? Esses foram os insights que eu tinha para a semana. Espero que você possa usar isso na sua vida profissional de alguma forma. Se você gostou das lições do episódio de hoje, comenta aí o que você achou. compartilha, se inscreve, manda para alguém. Tá bom? E não esquece que na descrição vai ter algum material complementar para você. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até semana que vem. Abraço.